Galera, eu vim avisar pra vocês aqui, mano, pra vocês poderem me ajudar, pô Hoje foi foda fazer live na plataforma roxa, sabe? Onde que eu faço live, link tá lá no link da descrição Que puder ir lá, seguir o canal, é, olá, beleza? Vim avisar hoje, galera, pô, mano, animadão, mano, pô E sem real live triste hoje, mano Sério mesmo, velho, nossa, deu até uma tempê aqui, mano Eu fui ver lá, mano, onde acordei, tá ligado? Eu tava com 9.189 seguidores Comecei live lá por volta, lá de 9.30 da noite 9.30 até umas 7.30 agora, mano Quer dizer, 8 horas de live que eu fiz Na hora que eu fui ver o contador de follow, seguidores, né, follow lá, onde que fala lá Tava 9.184, quer dizer, eu ganhei uns 15 followers hoje Em vez de subir, desceu 4, mano Porra, mano, fiz live, quer dizer, quer dizer, hoje Gastei 7 horas de live hoje pra nada, mano Subiu o contador, tinha perdido 4, mano Então antes de eu fazer esse vídeo aqui pra vocês, galera Pô, mas tá foda fazer live também lá, velho Passo live pra pouca gente mexer, galera Pô, eu só espero que vocês compartilhem esse vídeo, então Eu falo isso da hora, mas a maioria não compartilha, ó, eu sei, né Pouca gente vem Mas, pô, bastante triste, mano Nossa, meu amor Se vocês querem que me ajudem, eu sei que vocês são meus seguidores fiéis Me ajudem Fala pra me seguir lá na plataforma roxa Link na descrição, compartilha lá Por favor, família Ajuda aí, eu sei que vocês podem Pô, basta pegar o link do meu canal lá E mandar pra todo mundo Faz isso que eu faço, galera Se todo mundo ir lá no Instagram do Blackout E mandar o meu link na plataforma roxa Pra ir pros seguidores dele Gerar o sede Porque eu fazia isso Mas agora eu tô bloquindo o Instagram Tendo que fazer, mas É isso, família Pô, eu sei que vocês me acompanham aí Vocês gostam de mim Tá sempre na live lá Me assistindo Mas também fico desanimado Que eu tenho 9 mil seguidores lá E 5, 6 assistem às vezes Mas eu explico 3, pô Mas eu tenho fé que eu vou conseguir, família Então, pô, mas por favor, família Sem a ajuda de vocês eu não consigo, sabe Eu falo todo dia Esses vídeos assim mesmo Mas é pra poder avisar pra vocês Sempre o que que acontece no meu canal Seja no YouTube Seja na plataforma roxa Eu tento avisar pra vocês E hoje foi um dia desses Que eu tentei avisar pra vocês Que hoje não tá muito bom de fazer live, entendeu Mas, por favor, família Eu sei que vocês querem Eu espero um dia poder crescer E um dia poder falar Caramba, nunca esperava isso Entendeu E... É isso, família Espero que vocês deixem o like no vídeo Eu compartilho pra todo mundo Vou tentar bater 2k no YouTube Até o final do ano E... Eu tô tentando bater 10k no Twitch também, Fabio É... Aproveitando pra falar aqui Quando eu bater 10k na Twitch Eu vou raspar meus peitos aqui ao vivo Então, se vocês querem que eu faça isso Compartilha lá Me ajuda lá E... Amanhã eu vou fazer live Hoje é segunda Amanhã é terça-feira Mas... Mãe tem prova online Mãe... 9 e 10 horas da manhã Eu tô em live na plataforma E vou fazer live até de noite Pô, se amanhã continuar É um jeito que... Igual hoje, galera Aí, pô, infelizmente Não dá pra continuar, irmão Dependendo do tempo, me parece Eu não sei se eu ganho dinheiro com isso Mas, pô Faço uma live lá pra... Às vezes... Às vezes eu outro ganho dinheiro, mano Tá ligado? Tipo assim Duas semanas eu ganho 3 reais Entendeu? Mas eu faço live porque eu gosto Mas, irmão, assim, né? Tá enjoando já Ficar o mesmo público assim 3 a live todo dia Eu tenho 9 mil Eu faço live pra fazer Um ano, 3 meses, eu acho Entendeu, galera? Então... É isso Tamo junto Tenho uma boa noite E até amanhã